Iniciou! Iniciou? Iniciou, agora a gente vai gravar tudo de novo. Então, bom gente, deixa eu só fazer uma apresentação. Agora é a nossa conversa com aluno e hoje temos convidada muito especial. Ela é Marli, ela é do Porto Alegre, Brasil. E uma coisa mais legal é que ela está com a gente faz um tempinho e depois ela vai falar quantos anos ela tem. E ela sempre é uma pessoa, uma aluna muito inspirada para a gente sempre querer melhorar nosso curso. Então, muito obrigada, Marli. E agora eu vou pedir para você se apresentar um pouco em chinês, depois em português. Ok? Ok. Então. Ni hao. Ni hao. Eu sou muito bom, Nina. Eu sou muito bom. Então, tá. Eu sou muito bom. Ni hao. Ni hao. Xie xie. Xie xie. Hao. Xie zai. Pu taou ya yu. Pu taou ya yu. Não. Eu quis dizer que eu amo estudar chinês. Sim, sim. Aham. Mas agora vamos falar em pu taou ya yu. Agora sim. Ok. É bom porque senão a gente não vai se entender. Então, meu nome é Marli, eu tenho 77 anos Eu já estudo chinês há um ano, um ano em alguma coisa, um ano e pouco Sou repetente do primeiro módulo Talvez vá fazer ele mais uma vez, não sei Vamos ver quando chegar no fim desse período agora Sou aposentada, moro em Porto Alegre Mais alguma coisa, Cici? Você é professor de biografia e pesquisador, né? É, é, é E, é, bom, tem várias coisas, vamos começar Marli, eu estou muito curiosa O que levou você a aprender chinês? Bom, eu também estou muito curiosa pela voz Aconteceu de um dia, eu acordei de manhã E tive assim, acordei com vontade de fazer uma coisa diferente E a coisa foi se configurando ao longo do dia E aí eu comecei a procurar na internet curso de chinês E aí encontrei vocês Mas é interessante porque as coisas convergem Comecei a receber livros O primeiro livro que eu li nesse período foi aquele livro da Sônia Bride Que é... Ela escreveu sobre a estadia dela na China por dois anos Eu fiquei encantada E aí a coisa foi crescendo Pessoas foram me oferecendo outros livros Eu comprei vários livros que falam sobre a China também Ao mesmo tempo em que eu comecei a fazer aulas aí com vocês E assim, eu fico cada vez mais encantada Na verdade, eu me sinto até meia chinesa Não sei porquê Não tenho vontade, eu tenho Mas eu não tenho, assim, planos de viajar para a China Eu não tenho nada para fazer com esse conhecimento Mas é uma coisa, assim, que eu sinto que eu tenho que fazer Então eu estou me empenhando Está sendo bem difícil Mas eu estou me empenhando para aprender alguma coisa Há pouco tempo atrás, eu estive em Foz do Iguaçu E lá tem muitos chineses E eu fui numa loja, eu fui com a minha nora E tinha uma senhora chinesa, a vendedora, dona da loja Falando em chinês do marido dela E a minha nora achou estranho que eles falavam muito E aí eu falei para ela Ela estava falando que está tudo bem Quer dizer, tudo bem Aí a chinesa virou para mim e falou Você sabe, você conheceu Aquilo me deu assim Aí quando eu saí de lá, me despedi dela Agradeci, me despedi em chinês Eu saí com a sensação Assim como se eu tivesse feito uma conferência em chinês Fiquei feliz por uns dois dias Então eu tenho essa motivação Que eu não sei de onde vem Mas é uma coisa muito minha Que eu amo, adoro Gosto demais do aprendizado do idioma E de tudo que vem junto Todo esse conhecimento sobre a cultura Esses vídeos que você posta Das suas viagens para a China A sua família lá Isso tudo me parece muito próximo de mim Então É por isso que eu estou estudando chinês Que legal, que legal Esse eu não sabia Que você foi para a Fosso Iguaçu E você usou o seu chinês Eu achei Falei umas cinco palavras Esse é um bom começo, né? É, é assim Então, eu acho que realmente, né? Quando a gente aprende Aprende usar Quando um momento de ser entendido É mais um momento mais legal Mais satisfatório E eu tenho uma dúvida Você já aprendeu outros idiomas antes? Sim Aprende vários outros idiomas Eu tenho um certo domínio sobre o inglês Eu estudei inglês há bastante tempo Houve uma época que eu estudei italiano também Mas sem avançar muito Eu era muito jovem Muito irresponsável ainda Com os meus desejos E eu... O que eu, ao longo da minha vida Eu mais utilizei Foi o inglês Foi intensivo ainda Que de vez em quando Meu filho me pede para fazer uma tradução para ele Aí eu faço Mas o chinês é completamente diferente Não tem comparação com idioma nenhuma que eu conheço Com nenhum idioma que eu tenha já estudado Ou que eu tenha ouvido Mas boa notícia Eu tenho insistido tanto em termos de filmes De músicas, etc. Que eu já consigo distinguir Se é chinês Se é coreano Se é japonês Enfim Por enquanto Eu faço essas três distinções Bom, bom, bom Mali Outra coisa Que é muito interessante Você estar com a gente Porque Nós somos um curso online Você também falou Que às vezes Não sei se você mexe bastante Com o computador Mas O que que você O que que levou Para você Aprender chinês O idioma Em um curso online É Porque eu procurei Aqui em Porto Alegre Vários cursos E nunca fecharam turmas Eu era a única aluna Então Para uma aluna Sars Não Os cursos que eu acessei Não quiseram me dar aula Aí Eu fui Para o Online E eu acho A única coisa Que eu sinto falta No curso online E que vocês estão começando A suprir agora É essa coisa De Habituar meu ouvido De ouvir falar Agora Consegui Só que Eu e computador A gente tem assim Sérias discordâncias Eu às vezes acho Que ele tem vida própria Mas eu Só agora Consegui gravar Aqueles áudios Que vocês Colocaram agora De Conversação Prática de conversação Então isso agora Ao longo do dia Eu tenho Gravei no meu MP3 Eu ponho no ouvido E fico Comecei a ficar ouvindo Mais tempo E o que eu Realmente Me faz falta É Ter uma outra pessoa Para dialogar Porque Eu tenho essa coisa De que A medida que eu consigo Falar E ouvir o outro Assim Parece que Vai automatizando Vai gravando melhor O que eu tenho que Sabe O que eu tenho que aprender Sim Mas tirando isso Eu acho o curso de vocês Perfeito Que bom Que bom Eu estou muito feliz Você está usando Todos os nossos Ferramentos Onlines Estou fazendo o possível E Outra coisa Você acha que Agora Antes de começar A aprender chinês Claro Você quer aprender Uma coisa diferente Acho muito bom Mas você tinha Alguma Assim Dificuldade De De ter Na verdade A pergunta É O que você acha De aprender Um idioma Tão diferente Com a sua idade Porque você já tinha aprendido Alguns outros idiomas É Bom Apesar Apesar de eu ter Já ter aprendido Outros idiomas O chinês É É a coisa mais difícil Que eu já vi Na minha vida É Tem a questão Dos ideogramas E eu posso te assegurar Que agora Olha só A dificuldade Segunda vez Que eu faço O mesmo módulo Eu posso dizer Seguramente Que eu já aprendi Uns 30 ideogramas Como são só 3 mil e poucos Eu acho que Não é coisa Para uma vida só Vou ter que Estender isso Mais a lei Mas Eu tenho muita Dificuldade Com os ideogramas Eu uso Eu fiz post-it Eu gravo Aqueles radicais Eu faço Eu repito Minha irmã Teve na Austrália Trouxe uns livros De chinês Para mim Uns livros De aqueles quadradinhos Para fazer os ideogramas Eu uso bastante aquilo Eu tenho um amigo Que me deu Aulas lá Da Universidade de Pequim Aulas assim Para dames Para gente Bem atrasadinha Eu uso aquilo Aquilo para mim É um curso universitário Eu uso bastante Agora Tem momentos Em que eu largo tudo Que eu Eu desanimo Comigo Eu estou muito velha Eu tenho 77 anos Eu estou muito velha E acho Às vezes Que a minha cabeça Já não está Aliás Eu vejo Que a minha cabeça Já não está Como era Mas Se eu insistir Eu não consegui aprender E como eu não sei Para que eu estou fazendo isso Eu insisto Vamos ver Quem sabe Eu descubro Sim Com certeza Você acha que isso faz Tipo Aprender o idioma Faz bem Para sua cabeça Muito bem Mas faz muito bem Meu Muito bem Por que? Por que você está sentindo Que está exercitando Sua cabeça? Bom Eu li em algum lugar Não sei onde Que o aprendizado do chinês Ele movimenta os dois lados do cérebro Isso me entusiasmou bastante Porque Se eu puder escolher A minha vontade É continuar lúcida Até os meus últimos dias Mas Isso às vezes Não pertence a gente Mas enfim Eu faço o possível Para me manter Com essa lucidez Outra coisa O estudo De um idioma estrangeiro Do jeito que vocês oferecem Para a gente Ele carrega Toda essa bagagem cultural Que me interessa tanto Que eu gosto tanto Como geógrafa Sabe? É uma coisa Assim Muito mais ampla Do que só Aquela trilha Do aprendizado Do idioma Sim, sim, sim É Porque a gente aprende Acho que é tanto Para todo mundo A gente aprende O idioma E aprende A cultura atrás E abrir Nossa visão Nossa Tipo Eu não sei Assim Eu acho que Todos os idiomas Exercita Nossa cabeça Né E uma coisa Muito certeza É que com certeza Vai abrir Sua visão De ver esse mundo É Por exemplo Você está falando Você assiste Alguma Alguns livros E novelas E novelas Não é Você assistia Ou você ainda assiste Não Agora está um caso sério Não consigo mais parar Eu Às vezes Eu passo a noite A noite Não Mas umas 4, 5 horas Da noite Eu passo assistindo Quando é interessante Assistindo esses seriados Só asiados E outra coisa Não gosto mais De filme americano De Não É Essa coisa De violência Tão gratuita Tem alguns filmes Asiáticos Que também tem Mas esses eu não vejo Eu gosto de ver Essa questão Justamente Essa questão cultural Esse dia a dia Das pessoas E aí tem coisas Claro que eu não sabia Que era assim E que eu não gosto Essa questão do machismo Por exemplo Exagerado Que vem lá Já de tão longe E que Segundo um livro Que eu li agora Recentemente Sobre empoderamento feminino É uma coisa Que não está com jeito De mudar tão cedo Apesar de que As novas Jovens As jovens As jovens profissionais De agora Que não estão querendo Mais casar De uma maneira geral Não querem ter Aqueles casamentos Impostos Lentamente Muito lentamente Começam a mudar Esse pensamento Na sociedade Mas Isso é uma esperança Eu acho muito bom isso Mas Mesmo assim Eu não deixo de ver Os filmes Por causa disso Mas É Porque uma cultura Ele Vem né Tipo Tem várias coisas Eu não sei se você gosta De mais da atual Ou mais de história Porque tem várias novelas De história também Eu assisto também Eu adoro Gosto muito Sim Gosto muito dessas novelas De história E eu acho que a gente Tem que saber a história Para compreender o presente Tem que entender o passado Também Sim O presente não caiu No colo da gente Assim De bandeja Ele tem Tudo que acontece Tem uma motivação anterior Sim Então Tem que Tu tem que conhecer A história também Sim Eu acho Eu estou muito feliz Porque Você está falando A gente A gente conhece Outra cultura Uma cultura Que é diferente Parece muito distante Mas na verdade Tem muito em comum Com nossa cultura Também Nossa cultura Cultura brasileira Com nossa Porque eu estou morando Aqui no Brasil Eu também Estou vivendo Duas culturas E a gente observa Às vezes A cultura De outro Às vezes Tem algumas coisas Que a gente Que é ruim mesmo E tem ponto Ponto bom Todos os lugares Sim Todas as culturas Exatamente Sim Por isso Acho que é bom Para exercitar Também Abrir nossa visão De Todo lugar Tem lado bom Tem lado ruim Né É assim Sim Nossa Muito legal E Eu acho que Um dia Eu ainda Vou convidar você Para aqui Quando acabar Dessa quarentena Você vem visita A gente Nossa escola Você já vem Para São Paulo Com certeza Né Com certeza Sim Pode ficar tranquila Que esse é um Das minhas metas Quando houver Porque eu não vou Ficar morando Aqui em Porto Alegre Vou me mudar Para Foz do Iguaçu Ainda esse ano Mas Eu tenho um filho Que mora lá E ele acha Que a gente Está tão velhinho Assim Que ele quer cuidar Da gente E como eu adoro Foz do Iguaçu A gente vai para lá Meu marido também gosta Bastante E nós vamos Mas Eu tenho planos De ir para São Paulo Para visitar vocês Com certeza Tem que vir A gente vai conversar Muito Que bom E eu acho maravilhoso Ter uma professora Como você Com essa alegria Com essa vontade De se doar Para a gente Aqui do Brasil Para ensinar Esse idioma Tão complicado Tão difícil E fazer assim Essa aproximação Do ocidente Com o oriente Que é uma coisa Que parecia tão distante A tempos atrás E agora Sei lá Eu pelo menos Para mim É que eu estou mudando A minha cabeça Com relação a isso Por causa do estudo Do chinês Mas eu acho Que essa aproximação Está acontecendo Essa distância Está diminuindo Sim Sim Com certeza Nossa Realmente Você mesmo falou Você já Sente como uma chinesa Eu me sinto Porque você Dentro de você Já existe Duas culturas Já É assim Muito bom Marli Agradeço muito Sua participação Eu acho que vai Inspirar muito Outras pessoas Sua caberda linda Muito bem Porque a Marli Falou Estava preocupada Com o cabelo Mas está linda Melhor do que a minha Muito melhor Tá bom Eu agradeço muito O convite que você me fez Gostei demais De falar contigo Certamente vou gostar Mais ainda De falar pessoalmente Sim Um abraço Para toda a equipe De vocês aí Mando Ok Tá bom A gente se vê Pessoalmente Próxima vez Com o proibido Com o proibido Com o proibido Tá bom Então Muito prazer Tchau 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 Ai querida Tchau